Começou nossas retrospectivas do ano, chegou a hora agora de eleger as melhores séries. E dividiremos essa lista aqui em melhores séries estreantes, que eu vou falar nesse vídeo, melhores minisséries, que esse ano foram muitas e várias arrasaram, a gente vai falar depois, e também melhores temporadas e por fim nós falaremos em outro vídeo as piores séries do ano. Lembrando que essa lista não está por ordem de preferência, nós optamos aí por apenas escolher as 10 melhores, porque já é difícil dizer quais são as melhores do ano, e ainda ter que escolher por ordem de preferência é mais difícil ainda, não dá, não dá. Então, bora pra vinheta, que eu te digo depois aqui dessa vinheta quais são essas séries que se você ainda não assistiu, você vai precisar assistir. Vamos começar com a Euphoria, essa série arrebatadora da HBO, que inclusive já falamos aqui, já citei no vídeo sobre a HBO da semana passada, e em outros vídeos a gente já comentou várias vezes sobre essa série. Essa série foi uma surpresa não só por ter Zendeia no elenco, mas o que todo mundo achava que seria apenas mais uma série de drama adolescente, acabou aí se revelando as 15ª geração atual. A série, que é aí uma adaptação da série original israelense, Euphoria também, trata de forma muito responsável sobre sexualidade, drogas, traumas, abusos, mídias sociais e vários outros assuntos pertinentes. No elenco da série ainda estão, como já falei, Zendeia, de Homem-Aranha, de Volta ao Lá, e Homem-Aranha Longe de Casa, Hunter Schafer, Sidney Sweeney, de The Handmaid's Tale, Jacob Elordi, de A Barraca do Beijo, Barbie Ferreira, que inclusive é brasileira, Maldia Pato, de Bem-Vinda aos 40, Storm Raid, de Olhos que Condenam, Eric Dane, de Grey's Anatomy e vários outros que têm um elenco monstruoso que você já percebeu. Sabe aquela série fofinha que vem para aí confortar os nossos corações? Pois é, estou falando de Modern Love. A série antológica da Amazon Prime Video retrata o Amor em suas diversas formas, e cada história é inspirada por um artigo pessoal, real, baseado em uma coluna famosa do jornal New York Times, de mesmo nome. Os episódios são entre 30 e 40 minutos, e o elenco aí também tem nomes grandiosos, como Anne Hathaway, que se você não sabe quem é Anne Hathaway, pelo amor de Deus, por exemplo, ela fez o Diabo Vesto Prada, Tina Fey, que é uma gênia da comédia de Saturday Night Live, Dave Patel, de Quem Quer Ser Um Milionário, Christian Milioti, How I Met Your Mother, Olivia Cooke, de Bates Motel, e John Gallagher Jr., de The Newsroom. Se não assistiram ainda, assistam e depois me digam se concordam ou não com Modern Love estar nessa lista. O Apple TV Plus chegou com um catálogo um pouco tímido aí, mas uma das suas poucas séries tem aqui, tem que estar aqui sim nessa lista. Estou falando de The Morning Show, a série que é estrelada e produzida por Jennifer Aniston, a nossa Rachel de Friends, Rizzo Witherspoon, de Big Little Lies, e revela os bastidores de um programa matutino de TV em um cenário altamente competitivo. A gente já citou aqui The Morning Show em vários vídeos, inclusive já dei cinco motivos para você assistir essa série, mas se não viu ainda, eu posso dizer que a série tem um debate corajoso sobre assédio, ela tem um roteiro intrigante, a série é muito girl power, e tem atuações espetaculares, principalmente de Jennifer Aniston, que aí rouba toda a cena da série, tem Rizzo Witherspoon também, que é genial, e Steve Carell, que está um monstro de atuação do drama nessa série, a gente conhece muito ele por comédia, mas é aqui, ela está sensacional. Se você já está cansado de séries de super-heróis, a Amazon resolveu nossos problemas esse ano com a estreia de The Boys, a série que também é baseada em quadrinhos, mas não da Marvel nem da DC, vai mostrar aqui os heróis como a gente nunca viu nem nunca imaginou. A série aí acompanha uma operação do governo, que coloca a CIA para monitorar todos os super-heróis, usando uma equipe chamada Black Ops ou The Boys. A trama mostra aí o que acontece quando um escocês entusiasta de teorias conspiratórias, chamado WeHug, cuja namorada aí foi morta por um super-herói, é introduzindo então ao grupo no momento em que eles precisam impedir super-heróis desonestos, que estão agindo aí de forma descontrolada pelo mundo. The Boys é do mesmo criador de Supernatural, e tem um visual incrível, um humor aí inteligentíssimo, e tem um roteiro muito rasgado e sem muitos papos na língua. Então nada de assistir essa série ao lado do seu filho, ao menos que ele seja maior do 18, aí tá tudo liberado. Falar em heróis, não poderíamos deixar de fora dessa lista, Watchmen. Quando esse vídeo for ao ar, talvez já terá sido exibido o último episódio da série, e provavelmente aí que vai ao ar nesse domingo, dia 15. Mas eu posso até achar que essa série mais que merece estar nessa lista, mesmo sem ter assistido o último episódio. Já comentamos sobre ela em alguns vídeos por aqui, e neste eu vou me ater em resumir o Watchmen em uma palavra. A série é genial. Tem série de terror aqui também, tá certo? Pra quem é fã de terror, esse ano estreou na Netflix Mariane, e pra quem é amante desse gênero, a série é um prato cheio, e também pra quem tem medo, você precisa correr dela. A série conta aí a história de Emma, que é uma escritora que tem sido atormentada por pesadelos por uma bruxa chamada Mariane. A romancista então decide usar seus livros como tentativa de manter a criatura maligna bem longe dela, mas aí percebe que então os personagens estão ganhando vida. Então ela se vê obrigada a voltar para casa e descobrir o motivo por qual isso está acontecendo. Por favor, não vá assistir a série de noite com as luzes apagadas aí quando todo mundo estiver dormindo, senão você vai ficar bem com medo mesmo. Outra série de terror que já podemos atechar, que é uma das melhores de um ano, mesmo sem ter visto todos os episódios, é Servan, da Apple TV+. Eu gravei na semana passada também um vídeo falando as nossas primeiras impressões da série, que é uma série de Eminem, de Cheyam, Malan, e acompanha um casal que sofre a perda de seu bebê, e a esposa decide então criar um Baby Reborn para suprir a ausência. Só que ao contratar uma babá para cuidar desse boneco, na verdade, que não é o filho dela, coisas esquisitíssimas começam a acontecer na casa. A série é incrível como só Cheyam Malan consegue fazer uma série dessa. Cheyam Malan, quem não conhece, é o mesmo diretor de O Seja Sentido, Vidro, Fragmentado, e é excepcional, já ouviu. Deadly Class é a ícone injustiçada do ano, e apesar de ser cancelada, a série merecia sim estar nessa lista. Se você não conhece, ela é uma série que aqui no Brasil entrou pelo Globoplay e é dos irmãos russos, mesmo responsáveis por Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, e adapta também um quadrinho de mesmo nome, Deadly Class. A série segue Marcos Lopes, um adolescente desiludido, órfão, que é selecionado para estudar na escola secundária para assassinos. Por isso que Deadly Class, em inglês, seria escola de assassinos. Enquanto é submetido a treinamentos rigorosos e tenta manter seu currículo impecável, esse jovem ainda precisa ter em mente que no mundo em que ele vive, qualquer discurso de sua parte pode ser fatal. A série é sombria, sangrenta e altamente maratonável. Se você entra assim de cabeça no mundo obscuro desses adolescentes assassinos e aí se apaixona pelos personagens, mais ou menos como acontece o mundo sombrio de Sabrina, só que ao invés de satanismo, a gente está falando aqui de assassinato excepcional. Pena que foi cancelado. Um dos grandes amorzinhos desse ano é, sem dúvidas, Sex Education. A série britânica da Netflix é acompanhada por Otis Thompson, um adolescente aí, virgem e com dificuldades sociais, filho de uma terapeuta sexual. Cercado por vídeos e conversas abertas e entediantes sobre sexo, Otis acaba se tornando o quê? Um especialista no assunto, já que a mãe dele também sabe tudo, ele vira o sabe tudo da escola. E junto com a amiga, ele abre uma clínica de terapia sexual clandestina na sua escola. A série consegue aí quebrar vários cabus através desse roteiro. Traz personagens cativantes, fala sobre amor, fala sobre amizade, fala sobre sexualidade, e tudo isso com um humor que deixa tudo mais leve, é apaixonante a série, inclusive a segunda temporada vai estrear em breve. Finalizando essa lista é com a série do Baby Yoda, quer dizer, The Mandalorian. A série carro-chefe do Disney+, que infelizmente ainda não estreou no Brasil, é simplesmente tudo para os fãs de Star Wars. A série se passa aí após os eventos de O Retorno de Jedi, logo após aí quando o Império foi derrotado e tudo está num verdadeiro caos na galáxia, sem um governo central. E aí a série acompanha o Mandaloriano, caçador de recompensas. Além do Baby Yoda, claro que apaixonou todo mundo, a série tem um visual incrível e faz você mergulhar de cabeça no universo de Star Wars. Todos os elementos dos filmes estão ali, desde aquele girinho lá de PowerPoint, e tudo o que você pensar de Star Wars tem lá. E o que faz você ter a sensação de que cada episódio é como se fosse um culto de Star Wars. Claro, sem perder a característica de que é uma série. Isso é perfeito e maravilhoso. O melhor de tudo é que mesmo que você, quem não conhece nada de Star Wars, se você não assistiu Star Wars, vai conseguir assistir The Mandalorian. Claro que sem pegar as referências, porque a série é um verdadeiro western espacial e vale a pena ser assistida sim. Então é isso, essas foram as nossas 10 séries estreantes preferidas desse ano. Se você concorda com essa lista, dá o ok aqui, dá o joinha, se inscrever no canal, dá o like no vídeo e comentar aqui quais são as suas séries estreantes preferidas do ano. Não estou falando de séries que já tiveram temporadas em anos anteriores, foram as séries que estrearam em 2019, só vale colocar aqui nos comentários. Então, coloca aqui e conta pra gente se você vai assistir alguma dessas séries que eu citei, ou se não assistiu ainda e ficou interessado, conta aqui pra gente também. e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.